Eis o novo capítulo da Audi no Brasil, senhoras e senhores, que está completando em 2024, 30 anos de Brazuca. Novo Audi Q6 e Tron, que traz muitas novidades, incluindo a nova identidade visual da marca das quatro argolas. Mas quem não está com aquela identidade visual tão nova assim, é outra pessoa que vai entrar ali no enquadramento. Saudações automotivas, meu caro Vitão, que carro largo e que carro bonito com essa nova identidade visual. Estamos aqui hoje no centro de treinamento da Audi, esse lugar bonitão, olha que cenário chique que nós temos hoje para conhecer tintim por tintim deste novo elétrico que chegou aqui no Brasil. Mas, meu caro Vitão, o que não é novidade é aquele pedido que a gente faz para quem está em casa, né? Peçamos que você se inscreva no canal, afinal não custa nada e, além disso, ativa o sininho das notificações para você ficar por dentro dos vídeos que a gente vai fazendo semanalmente para vocês. Isso cada vez ajuda mais a gente a ter recursos para continuar levando esse conteúdo automotivo e você gerar a sua opinião aí de compra. Exatamente isso que o meu caro Vitônicos disse. Mas se o assunto é design novo para começar, nada melhor do que ela, senhoras e senhores. A Lambi-Lambi, a inexorável câmera do Alma Automotiva que diz a lenda que nós inventamos e que os outros copiaram. Não fui eu que falei, foram os comentários por aí afora na internet. Mas por aqui dentro temos Vitônicos e este belíssimo SUV que é bem grandão e que traz aí essa nova identidade da Audi, que ela era mais facetada, né, Vitão? A Audi tinha linhas mais, vamos dizer, cortadas e agora está um pouquinho mais arredondada aqui. Exatamente. Você tinha linhas bem vincadas até antes dessa nova geração. Você percebe justamente que nessa parte aqui ela é mais fluida, os vincos estão mais suavizados na transição de superfície, você tem um conjunto óptico também que está mais afilado. Então, essa linha mais orgânica da Audi que está chegando agora é muito interessante, na minha opinião pessoal, inclusive. E, além disso, nós temos o logo agora com uma identidade fosca. Exatamente. Bidimensional. Então, digamos, o cromado foi embora. Exatamente. Estamos aqui nessa versão, né, que é a Performance Black, a versão topzera das galáxias, meu caro Vitão. E, já que nós estamos falando de grade, eu vou lembrar de mostrar uma coisa legal. Essa parte no Black Piano, ela, quando você vê de longe, parece realmente que você tem uma grade, né? Está vazado, mas não. Parece que está vazado, mas não. É fechado, porque é um carro elétrico, não precisa de tanto resfriamento assim do sistema, mas ela faz essa brincadeira aqui bem legal, esconde muito bem elementos não tão bacanas como este sensor aqui de estacionamento. E aqui, ó, tem um cinza fosco muito bonito, né, Vitônicos? Olha que show. Muito bonito, aqui tem o sensor. Uma coisa legal para falar dessa grade, ela é uma identidade visual da Audi muito forte já há vários anos. Essa boca, né? Essa bocona, ela foi ganhando espaço cada vez mais na frente dos carros da Audi. Antes, você tinha um friso horizontal unindo os faróis e outro friso num offset paralelo. Quando você tinha, nos anos 80 e 90, o para-choque tomando essa parte da peça aqui dianteira. E aí, depois, com o passar dos anos, as peças se juntaram, formaram uma grade, tá, única. Antes, ela era mais focada aqui entre os vincos do capô e ela foi tomando mais espaço. Ela foi ampliando, né, tomando mais espaço ali na frente do carro. E ela está aqui ainda representada nessa moldura, apesar que, como o Manolito falou, ela não é mais vazada, afinal, 100% elétrico. Eu acho isso muito bacana. Exatamente. E, meu caro Vitão, eu tenho aqui as chaves na mão, por muita confiança ou falta de juízo do pessoal da Audi, tá? Que tem aqui, ó, abertura, fechamento e também abertura do porta-malas, logo da Audi. Aqui, ó, uma chave bem aerodinâmica, bem bacana. Até a chave é linda. É, até a chave é bonita. Mas, ó, por que eu peguei ela? Porque a gente consegue destravar aqui o nosso Q6 e Tron e ver aqui essa, vamos dizer assim, a dança das luzes, meu caro Vitônicos, afinal, uma das coisas que tem de novidade é esse farol aqui. Ele é dividido em duas partes. Aqui em cima a gente tem um jogo de LEDs bem bacana. E aqui embaixo a gente tem aqui dois projetores, tá vendo? Olha que bonitão que são esses dois projetores com uma máscara negra aqui dentro. E aí, aqui, você tem quantos LEDs, meu caro Vitônicos? Me fala aí, você que tá com a ficha na mão. Você tem oito tipos de assinaturas personalizáveis no farol que você consegue configurar ali no computador de bordo, na multimídia. Exato. Mas a gente tem quantos segmentos de LED? Tem uma informação aí mais técnica pra quem é o doido da técnica? É bem legal essa informação. São 61 segmentos de LED. Isso. Cara, se você for ver aqui dentro, ó, você vê vários LEDzinhos. É muito da hora. E quando você fecha o carro, a seta também está ali incorporada. Quando você abre, ele faz aqui a brincadeira ali que você escolheu. Daqui a pouco a gente vai mostrar essas configurações pra vocês, meu caro Vitônicos. E você é o homem que mais entende de rodas no Brasil. Conta aí um pouquinho. Temos aqui rodas Aro 21, senhoras e senhores, num pneu 255, 45, cinco furos, cinco pontas bem alargadas. E aqui você tem texturas diferentes. Preto fosco, o diamantado e aqui um black piano que tem uma textura de frisos. É legal que mesmo parado a roda dá o aspecto de dinamismo. Exatamente. Tem uma impressão bem grande de movimento. E aqui, Vitão, ó, a gente tem tipo aquela calotinha. Tá vendo? Isso aqui é um outro elemento que tá encaixado aqui na roda. Ali, como todos os carros elétricos, pra dar esse visual mais fechado e melhorar a aerodinâmica, meu caro Vitônicos. Vamos ver aqui o Q6 de lado e ter uma ideia aqui também das suas dimensões. Ele é um SUV grande, né, Vitônicos? É, ele tem 4,77m de comprimento, 1,68m de altura, 2,19m de largura, aproveitando esse assunto de dimensões e dessa lateral. Os freios são discos ventilados nas quatro rodas e, em relação à lateral, temos 2,88m de entre-eixos e aí que tem também o grande chases da questão, vamos dizer assim. PP, tá? A nova plataforma da Audi que ela é escalável. Ou seja, essa nova plataforma, ela será usada para outros modelos SUV e CUV da marca, podendo alterar do entre-eixos dependendo do tamanho e da capacidade da bateria. Exatamente. Aliás, bateria aqui, Vitão, que é bem grande. Essa bateria tem 100kW, uma das maiores baterias aí que eu já vi no mercado de carro elétrico. Isso é bem interessante pra um carro desse porte. Um carro que é pesadão, né, meu caro Vitão? Quanto a gente tem de peso aí? Só pra gente ter uma ideia. Pesado? Bota pesado nisso. 2.470kg. Que não vai parecer tão pesado essas duas toneladas e meia depois que a gente falar a potência. Exatamente. Quanto potência? Não, já fala a potência. Todo mundo quer saber qual a potência do carro. São dois motores elétricos que geram um total de 387cv de potência. Exatamente, meu caro Vitão. Lembrando que ele fica predominantemente tração traseira, mas se você precisar da tração 4 da Audi ali, ele vai ligar todo o conjunto e vai tracionar as quatro rodas do veículo, certo? Exatamente. Pra quem não sabe, 4 com 2Ts é uma marca registrada da própria Audi, de uma tecnologia que eles têm aí há 40 anos. E eles, um dos lugares que eles colocaram isso daí como vitrine na época foi o Rally, tá? Até vale aqui uma menção pra Michelle Mouton, uma das grandes pilotos que nós tivemos no WRC e que ela tinha lá o Audi 4 que foi memorável e aqui continuamos com a tecnologia 4. Exatamente. Vitão, vou pedir pra você dar uma licença pra gente falar um pouco de design também da lateral. Uma coisa que eu curti e achei muito da hora, ele tem aqui ó, essa parte da moldura das caixas de roda num black piano e aqui ó, essa parte ficou mais gordinha, isso atenuou a massa do carro, né? Exatamente, porque se você tivesse tudo na mesma cor, ia ficar muito pesada essa parte do design. Então, além daqueles vincos pra você dar mais equilíbrio, você tem justamente isso aqui que o Manolo comentou e ó, você vê a incidência de luz aqui da superfície, como essa parte aqui tá côncava, e aí você tem essa parte cava, tá? Aliás, essa parte convexa, essa parte côncava e nesse black piano você tem a assinatura em baixo relevo do e-tron que a gente tinha comentado. E-tron é a designação para os veículos 100% elétricos da marca e continua aqui ó. Exatamente, continua lá aqui na parte traseira. Cara, o design desse carro ficou muito feliz e eu gostei dessa mistura aí, ela tem vincos bem fortes e ao mesmo tempo tem arredondados bem legal. O DLO, né, que é o Daylight Opening, que a gente sempre fala aqui no canal, que é a abertura de janelas, tá vendo? Ele compõe um desenho bem bonito, aquele é interrompido e ele só segue num friso aqui ó, que faz aqui esse arremate do aerofólio, tá? E vem aqui pro vidro traseiro. Outro detalhe que eu gosto muito é que esse vidro aqui ó, este aqui e este aqui já são vidros escuros, não é uma película, tá? É vidro escuro mesmo. Enquanto esse vidro aqui da frente ó, ele é um vidro verde, tá vendo? Aqui e também esse vidro aqui dianteiro. Ou seja, pra quem anda aí com o motorista ou pra quem tem família e quer andar com o carro original, você tem os vidros traseiros já escuros pra você ter mais privacidade, né meu caro Vitônicos? Exatamente, muito bem falado. E outra coisa, dentro desse pacote de novidades visuais da Audi, na coluna B agora você tem escrito, além do nome da marca, o modelo na coluna B. Isso vai ser feito também lá na tampa traseira como já é de costume. Exatamente, mas antes da gente virar o carro Vitônicos, abre lá pra gente por favor, você que é o maior e melhor abridor de capôs de toda a Alemanha, olha lá. Abre aí pra gente, porque aqui nós vamos encontrar quem Vitão? O Frank, né? Encontraremos o Frank, exatamente. Não é aquele seu tio do churrasco. Não é o Frank Aguiar, não é o Frank Sinatra, tá? Porque o nome dele não é Frank, o nome dele é Frunk, tá? Front é Frunk, F-R-U-N-K, é a junção de duas palavras em inglês. Front Trunk, ou seja, porta-malas dianteiro. Por se tratar de um veículo elétrico, aqui onde caberia o portão da combustão, temos um espaço pra você colocar o que você quiser nesse Front Trunk de 64 litros de capacidade. Cara, é muito grande, né? É bastante coisa aqui, tá? Então você tem esse porta-malas complementar aqui pra você guardar suas bugigangas. E aqui, ó, nós temos uma portinha de inspeção, tá? Que eu vou ver se eu consigo tirar aqui pra mostrar pra vocês. Vou conseguir, ó. Mas a gente tem aqui, ó, tá vendo? Tirou sem quebrar. Lugarzinho aqui, ó, pra você fazer algum abastecimento aqui, que deve ser importante. E aqui também tem um polo, ó, tá vendo? O Vitão vai mostrar aqui, ó. É um polo negativo de bateria, provavelmente aí se você precisar fazer alguma manutenção, tem esse acesso aqui, ó, fácil, tá? Desse lado tem um lugar pra você colocar a água do espirrador. Quem gosta de vidros limpos acha isso aqui muito importante, tá? Ó, ó o acabamento, hein, Vitônicos, ó. Coisa linda essa tampinha aqui, ela é toda bem acabada, tem uma texturinha, nos mínimos detalhes. Não tem manta acústica, óbvio. É, vai ter alguém reclamando nos comentários, mas é um carro elétrico, né, gente? Pelo amor do santo Deus, né? Não precisa de manta acústica. Eu ia falar antes de você fechar. Abre de novo aí. Uma coisa interessante, só que é um detalhe caprichoso. Diga lá. Tem uma borrachona aqui em volta, ó. Sim. Essa borrachona aqui, ó, ela é bem legal, exatamente pra ela vedar aqui e você colocar as coisas aqui tranquilo. Se pegar uma chuva, com certeza aqui dentro vai estar seco, meu caro Vitão. Então, fecha aí este belíssimo capô e bora virar esse carro pra mostrar pra vocês lá na traseira o número de detalhes que tem. Muito bem, meu caro Vitônicos, agora sim vamos falar da traseira desse veículo que é muito bonito e ele é SUV clássico. Não tem nenhuma queda cupê, ele vem aqui daquele jeito mais brutamontes que eu gosto bastante quando a gente fala de SUV, certo? Então, sem mais delongas, bora falar sobre o design da traseira. Tem esse aerofólio bem puxadão aqui, ó, bem bonitão. Antena Shark num Black Piano, muito legal. O vidro traseiro, como eu falei, também é fumê. A antena é facetada. A antena também é facetada. Não tá ali só, ela foi desenhada com vários detalhes que combinam com a identidade do carro. E muitas vezes a antena, ela acaba sendo esquecida. E aqui não. A antena às vezes parece uma coisa meio que aftermarket, né? Aqui não, aqui tem um design bacana, né? E Vitônicos, cara, como eu achei bonito esse vinco aqui, esse músculo, né? Que eles criaram aqui, ó. Ele chega a ser negativo aqui também, ó. Tá vendo? Você tem aqui a parte, ele chega a ser negativo aqui. Ele é bem proeminente, ele reforça essa identidade nova e minimalista da Audi. E ele continua aqui para as lanternas traseiras que são em LED e tem a moda do Ciclope. Olha só isso. Olha. Cara, isso é muito legal. E de acordo com a configuração que você seta da parte dianteira, também vai mudar essa parte traseira. Tem esses pontinhos aqui, né? E aí tem a junção aqui, que eu particularmente achei bem bonito, tá? Logo da Audi aqui, ó. Num cinza escuro, tá vendo? Com essa moldura num black piano que eu achei bem legal. De agora em diante será assim. De agora em diante será assim. Porque pra quem não sabe antes, ela era mais tridimensional, tá? E ela era cromada. Agora não, agora ela... Tá mais chapada, né? Tá mais chapada. E esse é o Performance Black. Então, ele tem aqui aquela bandeirinha típica dos modelos esportivos da Audi. E aqui o badge Q6, tudo preto. Exatamente. E tudo preto aqui embaixo também. Toda essa saia do carro é num black piano. Tem aqui uma espécie de um extrator aqui, tá vendo? Ficou bastante elegante. Ó, eu já falei aqui no canal que eu não sou tão fã dessas cores nardo, assim que o pessoal faz. Essas cores mais... Como é que eu posso dizer? Mais sólidas. Mas aqui ficou muito bonito o conjunto, tá? Eu curti. Eu gostei bastante. E aproveitando que você tá mostrando esse ângulo, Manolito. Lá na frente são 18 graus de ângulo de entrada. E aqui, pouco mais de 25 graus de ângulo de saída. São boas medidas pra um SUV desse tamanho. E detalhe, né? Essa caixa de roda também é no black piano. Aqui você tem uma barbataninha aqui pra direcionar algum fluxo de ar ou alguma coisa do tipo. E vai continuando toda essa linguagem. Aqui são os famosos zóio de gato. Exatamente. É o zóio do felino aqui, meu caro Vitônicos. Bom, sem mais delongas, é um carro familiar. Todo mundo quer saber aqui do porta-malas. Ó, tô com a chave aqui. Abri. Obviamente, pelo padrão do carro, a gente tem abertura aqui automática. Tem a parte pra você fechar e aqui também pra você fechar e travar. Isso aqui é bem prático, tá? Eu peguei um carro uma vez que não tinha isso. Isso aqui, por exemplo, pegou sua sacola, suas coisas? Clicou aqui, vai embora. Ele já fecha e ele já tranca o carro. Você não precisa se preocupar, certo, Vitônicos? Muito prático, incluindo que já tem outros modelos de outras marcas, tem também o triângulo aqui na tampa, porque caso você tiver com o compartimento todo ocupado de bagagens e precisar sinalizar aí, ele tá aqui de fácil acesso. Para esse porta-malas, senhoras e senhores, que tem 526 litros de capacidade nessa configuração. Bancos repartidos em três partes, 40, 20, 40. Se rebatermos todos os bancos ali da fileira traseira, temos o total de 1529 litros. Só contar uma coisa, meu caro Vitão. Você sabe que esses bancos tripartidos são muito usados aqui na Europa? O pessoal baixa isso aqui pra carregar um esqui. Você sabia, né? Eu sabia. E adivinha só, o que eles carregam aqui no Brasil? Aqui no Brasil dá pra você carregar um berimbau, por exemplo. Que legal. Você pode carregar a piadinha velha do Almo Automotivo. Vamos tirar a capa aqui, que o pessoal usou aqui pra cobrir o carro, mas temos aqui redinha pra você colocar o seu azeite, colocar uma coisa mais... É o Zé do azeite. É o Zé do azeite, tá? Tem um elástico aqui. Tem um elástico pra você prender alguma coisa pra não ficar rolando igual a chifrecha em boca de banguela, certo? Aqui, tem um negócio que eu acho muito legal, você puxou aqui, ele já derruba a parte dos bancos dianteiro. Agora sim, 1529 litros. 1529 litros e aqui, meu caro Vitão, é o botão pra descer e subir a suspensão que pro Brasil nós não temos essa opção, tá? A suspensão não é pneumática aqui no Brasil, a gente tá com uma suspensão diferente, tá? E aqui temos a abertura para acessar o quê? Temos um subwoofer aqui, o som desse carro é... como é que é o nome? Você sabe falar? É bang? Bang & Lufsen. Bang & Lufsen, né? Não sei se eu tô pronunciando corretamente. Exatamente. Aqui nós temos o cabo daquele carregador doméstico, tá? Pra você utilizar ali, ó. Então você tem aqui, pra você colocar ali, ó, na tomada, tá? Tem aqui, ó, tudo bonitinho, tá bom? Aliás, ó, eu acho que eu errei, hein? Eu errei, desculpa, aqui não é o carregador, aqui é uma extensão, ó, tá vendo? Tira esse carinha aqui, o Vitão podia me ajudar? É que eu tava tirando essa outra coisa aqui. Entendi, ó, é uma extensão isso aqui, tá? Desculpa, eu errei, tá? Temos aqui uma extensão, temos um kit de reparo, tá? Aqui, tanto a bombinha quanto o selante estão aqui. E aqui também tem a redinha do porta-malas, ó, aquela redinha bacana pra você colocar ali suas coisas, colocar uma mala menor. E o Vitão é o grande função desse canal. O que que você tá tirando aí, meu caro Vitão? Você quer mostrar pras pessoas, né? Ah, você quer mostrar tudo, vamos lá, ó. Tem uma outra redinha, sabe o que que deve ser essa redinha, Vitônicos? Eu vou te falar. É, ela mesma, ó. Essa redinha que tem esses pinos aqui, ó, ela serve pra você, esse pininho, ele encaixa numa parte ali do teto, tá vendo? Ela serve pra você dividir. Por exemplo, se estiver carregando um cachorro, ou uma coisa que não pode bater ali pra parte de lá, você coloca... Um cachorro que seja agressivo, por exemplo, um pincher. Um pincher. Você usa essa redinha aqui pra você tampar ali de um lado pro outro. É bem legal, olha, já vem completinho, vem com todas as coisas ali, inclusive com uma capinha protetora das coisas. Bem, bem bacana, meu caro Vitônicos. E aqui ainda tem uma alcinha pra você puxar aqui, ó. Tem uma... como é o nome disso aqui? Uma tira, né? Pra você puxar e fechar. Certo, meu caro Vitônicos? Sem dúvida alguma. Ó, vou usar aqui da tecnologia, mas se você quiser também, você pode abrir e fechar. Pela chave, tá? Vou contar um detalhe curioso, Vitão, que eu achei um luxo bem interessante. Nós temos aqui um bocal de carregamento que você apertou aqui. Ele tem uma abertura elétrica, tá vendo? E aí você tem uma tomada do tipo 2 aqui, tá vendo? E do lado de cá, também tem uma abertura aqui, ó. Tá vendo? Também tem uma abertura para carregador, que também é uma abertura elétrica. Olha lá, ela abre aqui, você não precisa gastar suas mãos. E aqui, assim, a gente tem a tipo 2 e a gente tem a CCS, que é a tomada de carregamento de alta velocidade, tá? Por que eu achei isso aqui um luxo muito legal? Porque eu já parei numa vaga do shopping uma vez, eu tive que descer, manobrar o carro e virar ali. Isso não aconteceu só com você. Isso não aconteceu só comigo. Então, a gente tem um carro bem largo, que tem tomada dos dois lados. Ou seja, você pode carregar tanto de um lado quanto do outro, a não ser que você precise aí da carga de alta velocidade, que vai ser somente daquele lado. Certo, meu caro Vitônicos? E falar um pouco dessa questão do carregamento, né, Vitônicos? Exatamente. Essa nova arquitetura da plataforma PPE, ela foi construída em uma base de... A cola vai ter que me ajudar dessa vez. Por favor, colinha. Foi desenvolvida em uma arquitetura de 800 volts, tá? E isso vai aumentar a autonomia e a performance dela, com picos de 270 kilowatts. Exatamente. Vitão, eu pedi a colinha porque tem um outro fator interessante. Todo mundo, quando fala em carro elétrico, quer saber sobre carregamento e fica aquele... Autonomia, é o que mais perguntam pra gente. Tanto a autonomia quanto a parte de carregamento. E na minha colinha aqui, nós temos no ciclo do Inmetro, no PBEV, 411 quilômetros. É o ciclo pessimista, tá? É, lembrando que a gente sempre fala que parece que o Inmetro, ele testa o carro na subida, tá? Então, eu acredito que andando na cidade, esse carro possa fazer mais de 400 e tem gente dizendo que ele pode beliscar os 500 quilômetros. Não sei porque essa é a má notícia que eu tenho pra te dar. A gente não vai andar com esse carro nesse vídeo. É só um overview estático aqui de cada detalhe pra você conhecer o carro, certo? Mas, depois a gente vai testar essa autonomia pra vocês. E uma coisa bem interessante pra falar pra vocês, meu caro Vitão, eu anotei aqui, ó, na minha colinha, porque a gente tem a colinha do Vitão e a gente tem a minha colinha. É que você tem um carregamento aqui muito rápido, meu caro Vitão. Onde está essa informação? O Vitão, ele mexe nos meus arquivos? Não, essa parte foi você que fez. É, eu sei, né? O senhor mexeu nos meus arquivos, tá vendo? Não mexeu nada. E aí vira essa confusão. Ó a recarga aqui, ó. Ah, tá aqui. Obrigado. Você tem uma recarga de até 270 kW. Cara, isso é muita coisa. E isso permite aí de 0 até 80% em menos de meia hora. Cara, isso é bem legal. E se você achar um carregador ultra rápido aí pelo seu caminho, vai ser muito mais fácil viajar com esse carro do que qualquer outro elétrico por conta dessa potência que ele aceita ali no carregamento. Mas, meu caro Vitão, se a pessoa quer viajar, ela tá preocupada com o espaço lá atrás, né, Vitão? E é isso que a gente vai mostrar pra vocês agora. Bora. Vamos adentrar o Q6 e Tron e encontrar ele, senhoras e senhores, o homem que mais entende de portas em todo o Brasil. Obrigado. Acabamento superior no SoftTet, que imita aqui a textura de um couro. Saída do Twitter, marca Bengal Lufsen. E a gente tem um vinco bem proeminente aqui, que ele continua num tecido que lembra o Alcântara, com o pesponto vermelho, que é a identidade visual da linha esportiva da Audi. Aqui a maçaneta, a empunhadura, botão do vidro. E aqui no rebaixo você tem um bom porta-objetos, se tratando de uma porta traseira. E aqui a caixa de som. A gente consegue ver que a porta vai até a parte mais baixa ali da lataria. Então isso vai facilitar pra que você não suje a sua calça, o seu vestido, quando você estiver acessando o carro. E essa borda aqui tudo é num plástico, acabamento muito bom. E temos acesso agora aos bancos traseiros, que tem um belíssimo acabamento. Essa parte mais externa é num couro sintético com o pesponto. E a parte intermediária continua aquele Alcântara que eu tinha mostrado aqui, ou um tecido muito parecido, com os pespontos em vermelho. E tem uns losangos, né? Bem da hora, né? Um encosto quanto no assento. Muito bonito. E aqui a indicação de top tether. Óbvio, eu não preciso nem repetir, né? Identidade, aliás, como mandar a norma, cinto de três pontos, encosto de cabeça. Exatamente. Tudo que manda aí a cartilha. Olha o detalhe do cinto. Isso aqui é bonitão, hein, Vitão? Olha que da hora. Ficou chique, né? Cara, ficou chique, né? Ficou só a pontinha aqui no vermelhinho. Ficou muito mais bonito do que um cinto todo vermelho, né? Entra aí, meu caro Vitônico. Feche a porta, certo? Nós temos aqui saídinha de ar para os ocupantes e ela é viradinha para cima, tá? Isso aqui é muito bom, porque aí a gente não tem ninguém gelando as partes íntimas. Aqui a gente tem uma terceira zona de ar-condicionado, tá? Você pode regular. E tem bancos aquecidos. Podia ser banco resfriado, né, para o Brasil, mas tudo bem. A gente praticamente não tem túnel, tem dois dedinhos de túnel, tá? É um assoalho bem alto aqui, por ser um carro elétrico. Aqui a gente tem um porta-gibi. Qual que é o porta-gibi na Alemanha, meu caro Vitão? É... As incríveis histórias de Hans. De Hans, entendeu? Acabei de inventar isso. Acabei de inventar. Eu tenho 1,73m, me sobra aqui um palmo fechado. O Vitão tem 1,79m. Ah, como fazer um bom strudel de maçã. Pronto. Tá bom. Receitas de Frederic. De Frederic. Essa parte de fora brincadeira, aqui é num plástico rígido e você tem essa parte estrutural que ela continua, coincidentemente, nesse vinco aqui, aliás, nessa costura, que aqui tudo no couro sintético, o acabamento não precisa nem falar. Não, não precisamos nem falar. Tem aqui, ó, uma parte aqui também e aqui você tem o esqueminha aqui, ó, para você descer, certo? E colocar aqui o seu refresco aqui, tá bom? E você... Já que teve o strudel de maçã, aqui é o suco de maçã. Mas, ó, espaço aqui bem generoso, meu caro Vitão, espaço aqui para a minha cabeça também tá, ó, bem tranquilo. Aqui, ó, da minha falta capilar até a parte de cima tem um palmo e o Vitão ainda tem ali também um palmo, certo? Para um carro familiar tá muito, muito bom e você também leva um terceiro ocupante aqui com bastante conforto, tá? Não é uma coisa apertada, não. É bem espaçoso. É, você tem uma parte mais elevada aqui do assento do meio e justamente os assentos das pontas, eles têm mais côncavo, né? Você fica mais encaixado, a boa inclinação que nós temos do encosto e aqui na parte de conforto eu tenho luzes de leitura, tá? Aqui atrás o vigia entre a coluna C e D, PQP, gancho e um outro, um gancho mais... É, aqui, ó, tanto aqui, ó, quanto aqui, Vitão, é onde você encaixa aquela redinha que a gente mostrou. Mas bora lá pra frente, meu caro Vitônicos? Bora. Chave na mão, vamos adentrar o nosso Q6, ó, ele já projeta aqui um e-tron edition, olha que legal. Aqui nós temos bancos elétricos pro motorista, tá? Com ajuste aqui, com tudo que você quiser, vai pra frente, aquele que sobra ali a partezinha do meio e também aqui ajuste de lombar pra quem tem mais de 30 anos. Isso é importante, além daquela regulagem pra pessoas mais pernudas e menos pernudas. Mas a pessoa mais conhecida de portas no Brasil é ele, é Vitônicos. Os mesmos acabamentos que eu tinha mencionado nas portas traseiras, exceto além de um porta-objetos maior, eu tenho uma terceira saída aqui de som. soleira, com a sigla S, né, esportiva aqui, aceso no filete. Bancos, aliás, o banco do passageiro, ele também tem as regulagens eletrônicas, incluindo ajuste de lombar, aquilo que o senhor Manolito mostrou do extensor aqui, pras pernas. aqui você tem também a escrita S, nessa parte de baixo no acabamento plástico, o encosto de cabeça, ele é num couro perfurado. Bonito, né? Toda essa parte aqui é cor com o pês-ponto real na cor vermelha. Generosas abas laterais, bem esportivas. E aqui a indicação de top tether. E eu tenho um carpete que é num cinza bem escuro, ficou muito chique. Aliás, até o botão de regulagem aqui do banco é muito chique. O carro inteiro é. Muito bem desenhado, meu caro Vitão. Então, pra que a gente já tenha uma boa visão, eu vou abrir aqui a cortina do tetão. Peraí, eu quero deixar ele fechadinho e eu quero aqui, tem um solzinho, tá vendo? Quero abrir aqui pra gente ter mais luz aqui. Cara, é um teto panorâmico bem grande, tá? Olha lá, ele vai até lá atrás. Coluna C. Vai até a coluna C, lá a espaça da coluna C, Vitão. Cara, ele vai quase até a coluna D. Ele vai quase até a coluna D, ó. Infelizmente, não percebi. Por favor. Moça. Desculpa. Bom dia. Cancelar. Tem que falar em português de Portugal. Desculpa, cancelar. Ih, ela tá falando tudo lá. Peraí, vamos cancelar aqui. Vixe. Tem uns pastelzinho de Belém. Uns pastelzinho de Belém. Chega. Ó, pronto. Tá bom. Tudo certo. É, eu liguei o ar-condicionado, mas vamos lá. Vitônicos. Aqui nós temos os comandos do teto, certo? Conforme eu tava mostrando pra você. E esse teto, ele tem uma abertura bem grandona aqui, ó. Toda essa primeira folha aqui, ó, ele abre pra você colocar um vento na careca, tá? E aqui tá junto com as lampadinhas. E essas lampadinhas, ó, elas são todas touch, tá vendo? Inclusive essa daqui, ó, que liga a lampadinha lá de trás, ó. Lampadinha traseira, certo? E aqui também, ó, as duas lâmpadas dianteiras. Retrovisor eletrocrômico. E ele tem aquele sistema. A gente entrou no carro aqui, ó, e o carro já tava todo ligado. Eu não precisei apertar esse botão pra que toda a central aqui tivesse funcionando. Mas, meu caro Vitão, a gente gosta de falar da fluidez das portas, né? Exatamente. Essa linha superior do Twitter da Bangaloo, sim, ela acende e ela continua. Dá a volta no parabrisa, vai até a outra porta. Ó, o da seta. É. Isso é mó legal, ó. Ela aparece aqui e se eu der a seta pra esse lado, ele aparece aqui. Provavelmente, se a gente ligar a seta aqui, ó, ela vai ligar os dois lados, a seta de emergência. Detalhe bonito, hein, mano? Muito bonito. Você tem essa parte superior aqui, num soft touch, com a costura e indicação de airbag. Você também tem o Twitter aqui na coluna A. Olha, isso aqui, eu acho que é fibra de carbono mesmo, tá? É, não sei. Porque tem um texturizado. Tem um texturizado. Eu chutaria aqui a fibra de carbono, mas, cara, o acabamento é incrível. E aí você tem esse rebaixo bem vincado aqui pra saída do ar-condicionado. E, uma coisa inédita na automotiva, a terceira tela para o passageiro. Detalhe, o motorista não consegue ver. É, eu enxergo muito pouquinho aqui, mas, assim, tá bem ofuscada, tá? Não tem comparação do que eu enxergo. Essa tela é aquela ali. Não me chama atenção. São displays MMI da Audi. Aqui, são 10,9 polegadas. E essa tela curva também é uma novidade nos modelos da Audi. Na verdade, são duas telas juntas em uma mesma superfície, tá? Também display MMI da Audi. Altíssima resolução e contraste. Aqui, um porta-luvas aveludado que você consegue travar. E essa parte do tabeliê, do painel que a gente tinha comentado, ela continua no mesmo acabamento ali de aveludado e com o pesponto. Ela vem pra cá. E você tem essa parte do painel mais voltada pro motorista. E aqui na parte inferior, as duas saídas do ar-condicionado, que aqui na frente são de duas zonas. Exato. Ó, tem dois pininhos aqui muito legais, bem práticos de você mexer. E pra gente fechar um pouco sobre a questão de tela, Vitor, eu vou mostrar aqui de frente, ó, como fica mais nítido, tá vendo? Você pode mexer aqui na parte de música, ver a parte de navegação, tá vendo? Você tem um menu dessa tela, tá? E você tem também aqui a parte de conectividade. Você pode desligar ela também, se você quiser, tá vendo? Você pode, ó, colocar aqui, ó, ligar, né? E o ecrã do passageiro desligado. Se você não quiser, aí bastou... Que nome estranho, ecrã, né? Ecrã. É, você desliga. Vamos falar um pouquinho dessa tela aqui, é bem da hora aqui, meu caro Vitônicos. Ó, a gente tem aqui uma grafia nova da Audi, é diferente daquela multimídia antiga que a gente tinha, tá? Então, a gente tem aqui comandos do ar-condicionado que sempre estão fixos aqui. Aqui nós temos a parte de aquecimento dos bancos, tá? Aqui a parte de temperatura. Tudo tem um barulhinho, ó. Você aperta e faz um claquezinho. Ele faz o barulho de um botão, como ele chama. É, é bem da hora isso, ó. E aí você tem aquela tela de home, né? Onde você pode colocar da forma que você preferir, né? É bem responsivo. Olha isso. É, é bem responsivo. A gente tem um GPS nativo aqui, tá? Mas você também pode usar Android Auto e Apple CarPlay, tá? Você tem aqui a parte de rádio. A parte de carregamento, ó, Vitão. Tem toda a parte de carregar. Hora de partida. A parte de carga rápida. Locais de carregamento, ó, pra você cadastrar ali e colocar. Ou seja, tem toda a parte aqui dessa autonomia pra você mexer. Aqui a gente tem aquela parte de uma loja de apps, né? Pra você baixar alguma coisa, colocar, ó. Tá vendo? Aqui a conta não tá acessada. Esse carro aqui tá no modo de demonstração. E aqui a gente tem um mundo de configurações que você pode fazer, ó. Ligações, som, a parte de ecrã, audio assistance, ajustes de proteção de dados, funções on-demand, apps, notificações, enfim. Tem bastante coisa aqui. Se comprar um carro desse aqui, Vitônicos, você vai passar bastante tempo aqui fuçando nele. Inclusive, se você clicar aqui, ó, você tem também essas configurações, ó, lá, de luminosidade. Olha como tudo é interativo, ó. Você tem cada coisa. Inclusive, conseguir configurar a questão da iluminação. Exatamente. A questão da iluminação lá de fora, ó. Por exemplo, a iluminação exterior. Você clica aqui, ó. Aí você escolhe. Ó, que da hora, mano. Ó, esse aqui na frente e esse atrás. Aí você passa pro lado, ó. Ele mostra o que ele vai fazer, ó. Esse aqui vai ficar. Esse aqui é legal, hein. Aí se você passa de novo, ó. Ele criou um outro, ó. São quantas opções, Vitônico? Oito, né? Oito opções. Oito opções, ó lá. E você pode escolher a que você quiser. Eu, particularmente... Ó, esse aqui não, esse aqui não. Essas são as setinhas, hein. Essa é bem louca, cara. Parece ser pra criança. Dá quase pra jogar serpens ali. Cara, você parece uma criança com esse carro. Eu acho muito legal isso. Olha, esse aqui. Esse é o mais da hora. Eu vou deixar esse daqui. Peraí. Você... Ah. Não. Esse aqui. Ah lá, aí, ó. Esse aqui. Selecionei, pronto. É esse aqui. Enfim, tem um monte de coisa, tá? Pra você carregar. Esse aqui não tem massagem, tá? Esse carro pro Brasil não vai vir com a função de massagem, tá? E aqui, meu caro, o Vitônico também tem um outro mundo de coisas aqui pra você configurar. Enfim, compre um Audi desse. Não, mas a parte da lombar tá mexendo aqui. Tá mexendo? Tá fazendo massagem, sim. Bom, foi o Vitão que disse. Ó, bem legal. Bem responsivo. Tá fazendo massagem. E ó, que bacanudo, hein, Vitão? Essa coisa curva aqui, voltando pro motorista. É uma novidade, porque até então você tinha as telas com design facetado tal qual era. Então você tá também mantendo aquela linguagem externa que a gente falou mais fluida. Aqui, a exemplo dessa tela curva, que ficou de muito bom gosto. E um detalhe, ela é suspensa. Então essa parte, ela acende. Parece que ela tá flutuando a tela. É verdade. Ela dá uma percepção de leveza, né? Cara, que design desse carro. Ó. Aqui temos cinzeiro. Cinzerito, tá? Aqui, ó. Tá? Logo da Audi, chique. Essa é só a tampinha do cinzeiro. Você tem que puxar, tá vendo? É que ele é preso. Ele tava meio travado. Ele é travado de propósito. Se o hipopótamo aqui tentar puxar, vai que... Vai que... Não, mas ele tá uma travinha legal, exatamente pra não rolar. Duas USBs do tipo C. Aqui nós temos tomadinha 12 volts e acendedor de cigarro. Tomadinha 12 volts pra você ligar o aparelho de Strudel, tá? É... Tcheco. Tcheco, tá? Aqui tem mais uns lugares aqui pra você colocar umas bujigangas. Eu falei isso porque foi produzido na República Tcheca. Na República Tcheca. E o carregador por indução, ele tá aqui, ó. Preso por essa aletinha. Ou seja, o seu telefone vai encaixado aqui, ó. Dá licença, Vitônico. Você põe aqui... Não, nem precisa. Porque ele tem um ângulo. Então, é só você colocar e o seu telefone vai aqui carregando por indução, tá? Botão de ligar e desligar do carro, tá? A parte de volume e troca de música aqui. Aqui pra você desligar controle de tração. E aqui é o Drive Select, com aquela linguagem da Audi que a gente já conhece, né? E aí você tem o modo individual, modo dynamic, modo comfort, modo efficiency e o modo off-road, tá? Inclusive tem aqui, ó, lift dianteiro e tudo mais. E é bem sketchzão, né? É bonito demais, né? Olha que coisa linda a grafia disso aqui. Lugarzinho pra você colocar aqui um porta-copo, que você pode fechar essa esteirinha muito bonitinha. É tudo num black piano, tá? Aqui você tem o seletor de câmbio, ó lá. Então você põe aqui, ó, pro Drive. Aqui você coloca na ré. E o parking já tá junto aqui com o logo de freio de mão, tá bom? Aqui você tem a parte de câmera, ó. Tá vendo? Essas câmeras tem algumas opções, tá? Pra você colocar, ó. Tanto pra ele mostrar, ó lá. Ele pega, tá vendo? O tridimensional dali do lugar. Essa aqui é a câmera dianteira. Você pode colocar aqui uma câmera superior, tá vendo? E se eu engatar a ré, ó lá. Ele vai pra uma câmera traseira que inclusive mostra a projeção, ó. Ela vai virando junto conforme você manobra. Ó, a câmera vira, tá vendo? Não só a projeção, ó. Sim. Mas também a câmera, ela direciona. A lausa equipa. Ó, que bacaninha. E ó, ela mostra ali umas setinhas. Enfim, muito legal essa câmera. Muito prática, tá? E aqui, meu caro Vitão, temos um porta-bugigangas. Sem bugigangas, obviamente. Lá vai o Vitão tirar as coisas do carro pra ver onde é que foi fabricado. Eu sei que você quer. Não, mas deixa quietinho. Deixa aí, né? Não mexe. Que bom, né? Deixa quieto. Encosto aqui também num alcântara, tá? Cara, volante muito legal o formato, ó. Ele é achatado à base superior e na base também. S da linha esportiva. Aqui nós temos um perfurado onde você pega, né? E o miolo mantém essa identidade, né? É, essa identidade padrona e aqui, ó, não sei se dá pra ver dentro, é tipo um aço escovado o logo da Audi, tá vendo? Bem da hora. Até que ela viu ali pra você mudar a parte de visualização do painel, né? Colocar ali outras visualizações, ó, colocar aqui a parte de rádio. Você tem ali praticamente três momentos aqui desse cluster 100% digital, tá? Obviamente acionamento automático dos limpadores, acionamento automático também dos faróis. Manetinha aqui, ó, de seta, muito bacaninha. Ó lá, eu não canso de ver isso, eu achei legal demais. Volante aquecido, tá? Pra você que tem aí uma mão fria, tá? A parte de comandos do rádio. O pedal shift aqui, pra você regular o sistema de regeneração e intensidade, ó. Ele vai aumentar ali, mostrar pra você bonitinho. E o volante tem regulagem de profundidade e altura elétrica, que, ó, é esse croquezinho aqui, ó, que você coloca ele pra trás e pra frente. É um ajuste bem generoso, senhoras e senhoras, ó. Também tem aqui a parte de assistência à condução escala, tem um sistema de adas bem completo, com absolutamente tudo o que você quiser. E piloto automático adaptativo aqui no modo picolé, que a gente sempre fala aqui, que é esse carinha aqui, tá? Enfim, outra coisa, se você comprar esse áudio, você vai ter bastante tempo pra brincar aqui com o painel e deixar do jeito que você mais gosta. Head-up display. Head-up display, tá aqui também, ó. É que a gente não consegue ver ele agora aqui, porque eu não tô dirigindo o carro, mas ele também vai projetar ali pra você. Outra novidade, meu caro Vitônicos, é esse painel aqui, ó, esse painel bem completão que fica do lado aqui da porta do motorista, onde você tem a parte, ó, do acendimento de farol de neblina traseiro, acendimento de farol de neblina dianteiro, travamento e destravamento das portas, regulagem dos retrovisores, rebatimento do retrovisor, ó, tá vendo, ó, se você for passar no lugar mais apertado. Função aqui, ó, provavelmente essa aqui é de tilt-down, tá? Memória de banco, tá? Aqui dianteiro, trava de criança de uma forma bem fácil aqui pra você acessar tanto do lado quanto do outro, ó, isso é bem legal. E os vidros elétricos aqui estão nessa parte. Retrovisores bem aerodinâmicos, bem bonitões. O teto a gente já mostrou, é tudo no pretinho. Aqui eu tenho um lugar pra arrumar minha careca com lampadinha. E o Vitão arruma a cabeleira dele ali também com lampadinha. Ó, pedaleiras de inox bem chique, bem bacana, ó, com descanso de pé aqui também. Abertura ali do capô, lâmpada aqui embaixo para os pés e retrovisor eletrocrômico aqui. Vitão, verdade, espetáculo, né, o interior desse carro. Esse carro é maravilhoso por dentro e por fora, em recheio de tecnologia e conforto. Tem também aqui um lugar pra você abrir o porta-malas ali, certo, meu caro Vitão? Vitão, cara, demais. É um overview que a gente deu desse carro com bastante calma pra mostrar. Tem muito detalhe de projeto, tem muita coisa bonita pra mostrar dele. E a gente espera aí em breve conhecer ele andando, certo, meu caro Vitão? Então bora contar o preço e fazer a nossa conclusão lá fora, né? Bora! Meu caro Vitão, quase no final aqui do nosso grande rolê de lambi-lambi pelo novo Q6 Z-Tron. Essa novidade da Audi que chega aí 100% elétrica pra mostrar a cara nova da Audi e pra bater de frente em carros como Mercedes-Benz EQE e o BMW X3. Muito embora que você tenha um projeto mais novo e com alguns predicados de carro elétrico que vão torná-lo muito mais usável no seu dia-a-dia, meu caro Vitão. Agora, o que é legal é você escolher uma cor no carro novo. Exatamente, entre as seis opções de cores temos Azuáscari, Azuplasma, Blanco Jereira, Preto Mito, Cinza Iman e Cinza Manhattan. Eu iria de Azuplasma, inclusive tem uma unidade atrás das câmeras aqui maravilhosa. Acho que é meio óbvio, né? A gente é meio entusiasta de carro, eu também compraria no azul. E quanto custa, Vitão? Pra você adquirir uma dessas seis opções de cores, você vai desembolsar a partir de R$ 569.900. E no pacote Black, isso vai pra R$ 599.900. E vou te falar que acho que você vai sorrir de orelha a orelha, porque por mais que o carro foi gravado aqui de maneira estática, ele sim representa muita emoção. Não tanta emoção quanto a que teremos ao ver você se inscrever no nosso canal, porque isso não custa nada. E além disso, ativar o sininho das notificações e participar comentando nos vídeos. Acredite, isso trará cada vez mais recursos pra que a gente continue trazendo essas baitas novidades pra vocês. Exatamente, meu caro Vitão. E você que quer ajudar de uma forma mais direta, quer fazer uma parceria com a Alma Automotiva, manda um e-mail pra contato arrobaalmautomotiva.com.br que a gente vai achar um jeito de todo mundo sorrir de orelha a orelha. Vitão, falando em sorrir, o senhor vai lá dirigindo. Eu vou aqui ó, de motorista atrás desse velho pouco. Não importa nem o vídeo escuro aqui. E nós vamos almoçar onde hoje? No Juca Alemão, hein? Juca Alemão, beleza. É, ótimo restaurante alemão aqui em São Paulo. Não importa nem o vídeo escuro aqui em São Paulo.